Passo do grande expediente, primeiro vereador inscrito, vereador Bortola, na tribuna. Senhora Presidente, senhores e senhores vereadores, bom dia a todos. Quero aqui trazer dois assuntos. O primeiro deles, novamente, é referente à iluminação pública. E aqui, de imediato, eu sempre digo que quando a gente tem que parabenizar, a gente parabeniza, e quando a gente tem que criticar, a gente critica. Então vamos começar parabenizando o secretário de Assuntos Estratégicos das PPPs, o Matheus, pelo enganjamento dele, pela dedicação dele, ele me encaminhou mensagem essa semana, e acredito que 100% dos vereadores tenham recebido essa mesma mensagem, solicitando pelo menos 10 pontos de prioridade de iluminação, para que a gente encaminhasse e para que fosse resolvido nos próximos dias. Perfeito. Excelente e parabéns. Mas um segundo ponto que eu quero trazer, é que, obviamente, tem muito mais demanda do que 10 pontos. E aqui a crítica não vai ao secretário. E sim, eu não sei nem a quem direcionar a crítica. Mas como a gente tem bastante protocolo dessa questão da iluminação, pasmem, pasmem. O pessoal da Alocaxias nos informou que a informação que se tem do setor de iluminação, que se tiver um protocolo com mais de uma lâmpada mencionada, a empresa não dará prioridade no atendimento. Volto a dizer, quem nos informou foi o próprio Alocaxias. Ou seja, o mesmo protocolo de Alocaxias realizado para a troca ou a manutenção de lâmpadas, a empresa colocou como critério de atendimento uma lâmpada por protocolo. Onde cada poste tem que estar relacionado com uma numeração de residência. Ou seja, se toda a rua está a iluminação queimada, você não pode relacionar num protocolo só. Para ficar mais prático, parece que tem que dificultar o próprio trabalho deles, o nosso trabalho e o trabalho da população. O trabalho de todo mundo piora com esse sistema que eles implementaram. Eu não sei o nexo, eu não sei o que eles pensam. Juro por Deus que eu tento entender isso. Aí tem um exemplo, no caso da rua José Bertelli, no bairro Salgado Filho, onde são 14 postes ao longo da estação da rua. Vamos fazer 14 alocaxias, 14 indicação, tudo na mesma rua. Aí eles vão lá 14 vezes. E aí vão lá 14 vezes, vereador Aglades, é a única explicação. Aí, o caso do lugar do atendimento mencionado, no caso um protocolo que tenha mais números de lâmpadas do que residências, às vezes acontece em ruas sem saídas, em outras situações, pasmem, pasmem, nós retrocedemos, eu acho que em mais de 200 anos, foi informado que deverá amarrar uma fita no poste para identificação. Não, estão de palhaçada. Não, só podem estar de palhaçada. Todos, vereador, vamos trepar nos postes e vamos amarrar a fita. Não me expliquem, pelo amor de Deus, a líder de governo aqui, o vice-líder também foi embora agora. Alguém do governo não me explica qual o nexo se tu está fazendo um protocolo, que é um documento formal, o alocaxias, se tu está fazendo indicação, que é um documento formal, que é um documento formal da Câmara de Vereadores, se tu praticamente mendiga para os secretários para trocar uma lâmpada, se tu mendiga para o setor de iluminação para trocar uma lâmpada, tu ainda tem que amarrar uma fita. Daqui a um pouco vão querer dizer a cor da fita que o cara tem que amarrar no poste. Não, olha, gente, eu trouxe esse assunto porque quando a gente verificou ontem no gabinete essa situação, eu disse, não pode ser verdade, me obriguei a ligar para lá. É verdade. Está difícil, está difícil. Eu juro que eu tenho que entender, eu tento entender. Ou, daqui a um pouco vai vir uma informação diferente, mas daí o que passa é que não há diálogo entre eles. Não sei se é entre a empresa, se é entre a secretaria, se é entre o executivo, se é entre o setor de iluminação. Por Deus. Eu estou querendo entender, mas está difícil. sua parte, vereador Rafael. Vereador Bortola, o senhor já foi em festa assim de interior, de comunidade? Já. Bom, para as pessoas não se perderem, eles colocam um negócio amarrado no poste. Então, daqui a pouco vai dar confusão isso daí, porque as pessoas vão achar que é tudo as lâmpadas para serem trocadas, uma parte, vereador Bortola. Mas assim, eu não sabia dessa informação aí, tá, vereador Bortola? Mas assim, eu quero agradecer o Matheus, eu acho, e falei para ele, inclusive, um dos melhores secretários da administração com pouco recurso humano para poder trabalhar ótimos projetos, e dedicar um cara competente que nem ele para virar trocador de lâmpada. É, verdade. Então, eu acho que assim, olha, nós estamos vivendo uma situação atípica no nosso município, é porque é um cara intelectual que está sendo perdido para ficar, olha, quando deu 230 lâmpadas aqui só de vereadores, né, mas mesmo assim, paralelo, nós temos um servidor que é o Ed Carlos, que é um cara eficiente que tenta nos ajudar, mas acho que não estava conseguindo conversar com a empresa direito, porque estava uma desorganização. E volto a dizer, quando a Câmara foi lá nessa empresa e tentou fazer filmagens, para esclarecer para a população o que estava sendo feito, o nosso jornalista, o Fábio Carnizella e o nosso cinegrafista, tá, eles foram proibidos de fazer matérias lá dentro daquele espaço de transparência. Então, ficou meu repúdio a essa empresa que tentaram censurar a imprensa da TV Câmara naquele momento. Obrigado. Verdade, e reforçar uma parte das suas falas, vereador Rafael, é parabenizar mais uma vez o secretário Matheus pela competência que ele tem, pelo desprendimento e pelo diálogo que ele tem com todos os vereadores dessa casa. Sua parte, vereadora Glatz. Vereador, eu também queria dar minha contribuição porque diariamente a gente recebe reclamações que o pessoal tem vários protocolos e não conseguem trocar uma lâmpada, né? Agora, o senhor me dizer que não pode protocolar toda a rua numa vez só, eu até não acredito, não é possível que o pessoal queira voltar lá inúmeras vezes, em vez de dar preferência inclusive para as ruas que tem mais lâmpadas queimadas e trocar já todas de uma vez, eu também não sei em que país então estamos vivendo. Mas dizer que eu tenho mendigado a troca de lâmpadas através do secretário Solete e eu peço para ele e repeço novamente e aí ele me diz vou novamente solicitar, Gladys. Então, o próprio secretário está solicitando e não está sendo ouvido. Então, é uma barbaridade o que está acontecendo. Eles têm que achar uma saída. Como está, não dá. Tem que achar uma saída. Obrigada. Uma parte para o vereador. Sua parte, vereador Jorlin. Infelizmente, acabei recentemente de receber uma mensagem aqui no meu WhatsApp lá do bairro Jardim Iracema. Já faz acho que uns quatro meses aí infelizmente não se vê solução, não se vê algo com brevidade. Infelizmente, o setor de iluminação pública antes se fazia o pedido na mesma semana já era realizado o serviço de troca de lâmpada e agora, de fato, não vai, não rende. E, de fato, eles têm que cumprir o que foi combinado lá naquela reunião que nós tivemos. A gente sabe que a cidade é grande, mas o paliativo tem que ser feito. Se nós for levar por bairro por bairro, vai ficar aqui dez anos e não vai ser trocado todas as lâmpadas, até fazer a troca de todas que são necessárias. Então, tem que ir lá e trocar as que estão queimadas e vai indo aos poucos para poder a cidade ficar com luz. Isso é segurança pública? Obrigado. Verdade, vereador Jardim. Então, assim, a gente tenta entender o que está acontecendo, mas, por incrível que pareça, parece piada. Eu acho que se a gente chegar a falar para quem nos pede, a população que nos solicita diuturnamente a troca dessas lâmpadas e eles vão nos responder que está de sacanagem comigo, está de palhaçada. Não pode ser verdade, porque é triste. É triste. Eu já, de imediato, também está terminando o meu tempo, peço uma declaração de líder do Progressistas, presidente, para dar continuidade em outro assunto. Posso? Posso seguir? Próximo assunto aqui, outra. Esse sim, esse é uma inércia do governo municipal. Uma inércia. Porque é inadmissível, inadmissível o que eu vou falar agora para vocês. Triste. Pasmem. Em 2021, e 21, 3 de maio de 2021, eu subi nessa tribuna, ou pelo menos perto dessa data, apresentamos um projeto de lei autorizando a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública. Obviamente, veio parecer de inconstitucionalidade. Pedimos a baixa do processo e enviamos, enviamos, como indicação, indicação 1.321 de 2021, datado logo em seguida no dia 24 de junho, 24 de junho, de 2021, sugerindo o Fundo Municipal de Segurança Pública em Caxias Sul. Segue em declaração de líder bancada do Progressistas na tribuna, vereador Bortola. Obrigado, presidente. Sugerimos, sugerimos via indicação, conversamos exaustivamente com o governo municipal e nada. 2022, fomos à Brasília, fomos à Brasília, lá nos ministérios, fomos informados tanto no Ministério da Justiça e Segurança Pública quanto na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Fomos informados, vereador, o município que quiser receber verba do governo federal, que tem vários projetos, tem que ter fundo municipal. Cobramos, 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 no final do ano passado, o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil veio para essa casa e conseguimos aprovar, que veio muito acalhar para esse atual cenário, esse atual momento que nós estamos passando aqui no nosso Estado, em especial na nossa Caxias do Sul. Agora, recebo a informação nessa semana de que sentaram em cima do processo do Fundo Municipal de Segurança Pública e que não vão fazer. Mas veja bem, nós não estamos pedindo, nós não estamos onerando despesa para o Executivo. Nós não estamos mendigando para o Executivo verba. Nós só estamos solicitando a criação de um fundo municipal para que se receba verba, apresentando projeto, obviamente, do Governo Federal e do Governo Estadual. Ano passado, eu estive no Congresso Nacional das Guardas Municipais. A moça responsável pelo Senasp do Governo Federal, ela falou verba tem, dinheiro tem para investimento na Segurança Pública Municipal, nas Guardas Municipais. É só ter o Fundo Municipal. E aí me sentaram em cima do processo. Praticamente quatro anos sentado em cima de uma indicação que nós anexamos na indicação um esboço de projeto de lei. só que agora eu cansei de esperar. Eu cansei de esperar. E por este projeto não onerar despesa para o Executivo, eu vou protocolar de novo, não vou retirar, e eu conto com a acolhida, porque vai vir inconstitucional, e eu conto com a acolhida dos nobres pares, dos vereadores, para derrubar a inconstitucionalidade. Porque daí a gente entra numa seara que é o quê? Que é um parecer consultivo do IGP-M. Consultivo. A decisão é nossa interna política. Volto a dizer, nós não vamos onerar o município. Nós vamos receber verba para o município qual que é a dificuldade de se mandar o fundo municipal para cá para nós votarmos. Eu não consigo compreender. Tem coisas que esse governo se esforça para que não dê certo, para que a população se ferre. É muito triste, gente. Então, assim, volto a dizer, vamos encaminhar vai vir esse parecer pelo IGP-M de inconstitucionalidade e peço encaricidamente que todos os vereadores derrubem essa inconstitucionalidade em prol da segurança pública do nosso município, em prol da população caxiense, em prol da nossa guarda municipal. Reforço, dinheiro tem do governo estadual e do governo federal. Sua parte, vereador Filipe. Vereador Bortola, eu quero me somar à sua fala e dizer que isso já deu certo no governo do estado. É verdade. Implementado pelo governador Sartori na época, 2017, o PSEG, e que vem dando resultado e cada vez mais, né? Cada vez mais. Graças a esse... Foi o primeiro do Brasil, inclusive. Foi? Primeiro do Brasil e deu resultado, tá dando resultado até hoje, né? Muito investimento que existe na segurança pública hoje vem através do PSEG e do governo do estado. Então, eu não vejo dificuldade em implementar isso em Caxias do Sul, né? Tivemos uma outra situação, no ano passado eu sugeri, inclusive, a criação do financiamento municipal de turismo com recurso zero para 2024 e também não foi aceito, né? O recurso era zero, era só preparar para que nos próximos anos pudesse entrar em funcionamento. Então, só reforçar a sua fala e mostrar aquilo que o senhor está propondo aqui já deu certo no governo do estado do Rio Grande do Sul e até hoje tem uma efetividade muito grande. Não é que deu certo, vereador Filipe, deu muito certo, muito certo. Vamos pegar o exemplo aqui de Caxias do Sul. Até fiquei sabendo recentemente, o quarto BP Choque com a verba que eles correram atrás do empresariado via PSEG vai comprar 10 viaturas novas, 10 caminhonetes. Eles arrecadaram mais de 2 milhões de reais. mais de 2 milhões de reais. E a nossa guarda municipal, a nossa segurança pública municipal, claro, o PSEG é um pouco diferente, mas eles vão poder ter direito de receber recursos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, gente, que não é pouco valor, não é pouco. Vai poder equipar, qualificar a guarda municipal. Então, assim, nós vamos encaminhar, nós vamos encaminhar esse projeto, só há uma chance, vereadora Gladys, de nós retirarmos esse projeto. Que o Executivo encaminhe, aporte esta casa e a gente veja que realmente está tramitando aqui dentro dessa casa. Porque, senão, nós vamos firmar, nós vamos, já estamos, já protocolamos no dia de ontem, vai passar pelas comissões e nós vamos solicitar para ser pautado em sessão para a derrubada da inconstitucionalidade. Porque é uma pouca de uma vergonha o Executivo Municipal não ter mandado e nós solicitamos em 2021, primeiro semestre de 2021, não ter mandado o Fundo Municipal de Segurança Pública para essa casa. E deixar a guarda as míngua do jeito que está. Com fardamento velho, com armamento defasado, com as viaturas capenga, porque é a realidade. E não me venha com o discurso que compraram viatura nova e tal e coisa, porque as viaturas novas que compraram já estão tudo pau velho. Tem que entender, tem que comprar veículos de qualidade, porque viatura roda 24 horas. Uma parte, só parte, vereador Lucas. Isso que o senhor nem tocou no assunto do quartel da guarda municipal, do espaço da guarda municipal que é utilizado como base dos guardas e que não é adequado. Inclusive, lembro que das visitas que eu fiz lá, as questões de segurança do trabalho são absolutamente aviltadas lá. Se tiver um incêndio, não tem por onde sair naquela sala. Não tem segurança da munição, dos armamentos. Então, eu fico, mais uma vez aqui, não me surpreende essa situação do governo municipal, mas, enfim, quem perde é a comunidade. Poderíamos ter mais formação dos guardas, poderíamos, a patrulha escolar, que eu já falei tantas vezes aqui, e outras, e que por algum motivo, eu não entendo qual é o motivo que justifica o Poder Executivo Municipal não ter dado continuidade na criação do fundo e, a partir dele, a busca de recursos. Eu não consigo entender. Obrigado. Acredito que nem eu, vereador Lucas, nem o senhor conseguimos entender nem a base do governo, nem a oposição, nem o centro, nem para cima, para baixo, nem 100% da população caixense. Acho que nem o Estado, o Rio Grande do Sul e o Brasil conseguem entender isso. que é inadmissível sentarem literalmente em cima de um processo, de uma indicação e não darem nem resposta. Obrigado, presidente. Ainda no espaço do grande expediente.